em Terezina. Nosso partido já é o terceiro maior partido do país, é o maior partido do Piauí e vai ser o maior partido de Terezina. E a proposição da capa proporcional? Nós estamos convidando várias lideranças de Terezina, estamos convidando vários vereadores, inclusive de mandado. Tenho certeza que nós temos hoje quatro vereadores e vamos aumentar essa bancada para seis. O senhor acha possível fazer o nosso TV de casa?